Queridos amigos e irmãos, estamos para começar um novo ano litúrgico neste próximo domingo. É o ano C, durante o qual será proclamado o Evangelho segundo Lucas. Por isso, acho oportuno que conheçamos um pouco a vida e a personalidade deste grande evangelista. Não chegou até nós o relato da vocação de Lucas, mas a sua figura diáfana de discípulo e missionário da Igreja Apostólica aparece em filigrana nos seus dois escritos, o Evangelho segundo Lucas e o Livro dos Atos dos Apóstolos. Uma obra unitária concebida em duas partes. E também nas referências que a ele faz São Paulo em algumas das suas cartas. Lucas, antes de tudo, uma figura simpática. Segundo a tradição, Lucas é originário da Síria, Antioquia, de cultura grega e proveniente do paganismo. Era médico de profissão, o médico amado, como diz São Paulo. Foi colaborador de Paulo a partir da sua segunda viagem apostólica por volta do ano 48. E permaneceu fiel ao lado de Paulo nos seus últimos dias antes do martírio em Roma. Segundo a tradição, era também pintor. Teria pintado o primeiro ícone da Virgem Maria. Estas qualidades particulares delineiam já uma pessoa que suscita uma certa simpatia à primeira vista. Mas é sobretudo a sua sensibilidade humana e de fé que transparece nos seus dois escritos que o torna uma figura atraente, luminosa, atual. Indagando um pouco livremente na personalidade de Lucas, entrevemos algumas características que dariam um ótimo retrato do novo evangelizador. Escolhemos quatro delas. Lucas, Arauto da Alegria Uma das características do evangelho de Lucas é a alegria. Se o evangelho é alegre notícia, o primeiro anúncio do anjo Gabriel a Zacarias é um evangelho. Terais alegria e regozijo e muitos se alegrarão. O mesmo anjo diz a Maria, alegre a ti, cheia de graça. O magnífico de Maria é uma explosão de alegria. Mas a grande alegria que será para todo o povo é o nascimento do Messias. Todo o evangelho de Lucas é um relato de uma grande sementeira de alegria. Com a sua palavra nova, a sua ação prodigiosa, a sua proximidade a todos, Jesus suscita maravilha e louvor por onde passa. O evangelho termina dizendo que os apóstolos voltaram a Jerusalém com grande alegria, louvando a Deus. Lucas, o missionário, o evangelizador. Antes de tudo, é um arauto da alegria, portador de uma mensagem que acalenta o espírito, fazendo renascer a esperança no coração e fazendo brotar o sorriso nos lábios. Por isso, deve ser uma pessoa alegre, que toma a sério a sua missão de anunciador de boas novas. A nova evangelização faz-se com um sorriso, não com um rosto cancarrudo. Lembrava recentemente o cardeal de Nova Iorque, Timothy Dolan, quando falava ao Papa e ao Colégio Cardinalício. E recordava o apelo que outro cardinal, John Wright, dos seus tempos de estudantes, numa missa em São Pedro, dirigira aos seminaristas dos Ateneus Romanos. Dizia, seminaristas, faze-me um favor, a mim e a igreja, quando passeis pelas ruas de Roma, sorride. Eis o que nos falta frequentemente, o sorriso. O que deve distinguir o novo evangelizador é o seu grande sorriso aberto, franco, contagiante. Lucas, cantor da bondade de Deus. O livro de Lucas é o Evangelho da Misericórdia. E não só pelo famoso capítulo 15 das três parábolas da Misericórdia. Jesus veio proclamar o ano de graça do Senhor. A salvação está agora ao alcance de todos. Todo homem verá a salvação de Deus. Uma oportunidade que deve ser aproveitada sem demora hoje. O hoje é uma palavra-chave do Evangelho de Lucas desde o nascimento de Jesus, passando pelo seu discurso inaugural na sinagoga de Nazaré, e o encontro com Zaqueu, até a penúltima palavra na cruz dirigida ao bom ladrão. Hoje estarás comigo no paraíso. Ao grande banquete do reino, são convidados pobres, aleijados, cegos e coxos. Toda a categoria de pessoas, mesmo as que a antiga lei excluía do culto. E Lucas sublinha a bondade, a doçura, a compaixão de Jesus. A tradição patrística chama-o o escriba da mansidão de Cristo. Jesus manifesta uma predileção particular pelos mais débeis. Ele se diz enviado a anunciar a boa nova aos pobres. Senta-se à mesa dos pecadores e mulheres de má vida, porque veio salvar os perdidos. Espelho da bondade do Pai, acolhida na sua profunda experiência de oração. Este é outro tema, caro a Lucas. Sete vezes ele alude à oração de Jesus. E eis aqui uma segunda característica que deve sobressair no novo evangelizador. A bondade, que é a essência do evangelho. Talvez necessitamos mudar de atitude para com a sociedade. Ter um coração seduzido pelo amor de Deus, sim. Mas também plenamente encarnado na realidade. Apaixonado por quanto é humano e atento aos gemidos da humanidade. Dizia recentemente o monge, a crise de fé hoje, antes de ser crise de fé em Deus, é uma crise de confiança humana. É a falta de confiança nos outros, na vida, no futuro. E acima de tudo, é fraqueza em acreditar no amor. A nova evangelização será eficaz na medida em que for um ato de bondade. Partir do coração de Deus, dirigir-se ao coração dos homens e mulheres de hoje para transmitir-lhes o coração do evangelho através do coração sensível e apaixonado do evangelizador. Lucas entusiasta da diversidade. Ele apresenta uma imagem de Jesus que acolhe toda a gente, atirando-se à crítica dos fariseus, os puros e os justos, que educa a tolerância. O que não é contra vós, é a vosso favor. Até os seus adversários reconhecem que não faz acepção de pessoas. Mas a abertura sem reserva, a diversidade, é fruto do Pentecostes. Prosélitos provenientes de todas as nações que há debaixo do céu acorrem ao cenáculo. E apesar da abundância da pesca, as redes não se romperam. Lucas sublinha a concórdia da primitiva comunidade de Jerusalém, que tinha um só coração e uma só alma, colocando tudo em comum e cativando a simpatia de toda a gente. Lucas, impelido pelo vento do Espírito. Ele é também o homem da missão. Quando a comunidade cristã vivia na expectativa do regresso iminente de Cristo, Lucas profeticamente acentua a tarefa urgente e fundamental da Igreja de anunciar o Evangelho, de ser testemunha de Jesus até os confins da terra, assistida pela potência do Espírito Santo. O livro dos Atos é também chamado Evangelho do Espírito Santo. Nele encontramos mais de 50 referências ao Espírito. É Ele que impele a Igreja a sair pelas estradas do mundo para mostrar o caminho. É Ele o grande protagonista da evangelização. Hoje, há sinais evidentes de um certo cansaço e desânimo nas comunidades da antiga tradição cristã. A nova evangelização é um apelo a recuperar a coragem e a deixar-se conduzir pelo vento do Espírito. A missão no Espírito Santo representa a juventude da Igreja, uma missão da sua vitalidade, a garantia de uma sua perene primavera. Faz nascer novas comunidades e rejuvenescer as antigas. O novo evangelizador é aquele que abre as velas da sua barca ao vento do Espírito, navegando veloz e confiante rumo a novos mundos. Pois os que põem a sua esperança no Senhor renovam as suas forças, abrem suas asas como as águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Uma missão baseada em simples estratégias humanas, pelo contrário, pretende avançar à força de iremos. Depressa, sucumbirá à fadiga de iremar contra ventos contrários. Que nós saibamos ter São Lucas ao longo deste ano como modelo de evangelização que nos deixemos iluminar pelo Seu Evangelho. E Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.